Principalmente com as mulheres ocupando mais de 52% de toda a mão de obra do país, muitas coisas mudaram nas empresas, no comércio, nos escritórios e vai por aí. Uma delas, e que faz faturar, é que as mulheres perceberam claramente o que muitos não percebiam, que os aromas fazem com que o cliente se sinta melhor e possa consumir mais. Portanto, é uma época de ouro para pessoas que desenvolvem produtos que lembram a natureza, que lembram coisas gostosas do mar, que lembram coisas, fragrâncias do cerrado e estão oferecendo para que seja aquele o aroma da empresa. Ouro no olho, você tem que descobrir isso, porque ao entrar num estabelecimento, você pode ter a memória alfativa daquilo ali. E tendo essa memória alfativa, você fica fiel ao lugar. Já existem, por exemplo, supermercados que têm o seu cheiro particular. Vamos fazer isso? Já o fazemos conosco. Agora vamos fazer com nossos escritórios. E por que não? Nas oficinas. Meu Deus, ninguém merece ficar ali cheirando só óleo diesel. E a mereka dos? Nada mais é o estudo disso. Música 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 Música